O povo é Jorge É o melhor pra governar Jorge Amanajás é nosso governador Eu sou o Jorge O povo é Jorge Vou digitar e confinar Jorge Amanajás é nosso governador Ele conhece os caminhos do Amapá E sabe aonde é urgente trabalhar Nosso destino Jorge é a direção 45 eu vou votar de coração O desafio é prosperar o Amapá Nosso futuro agora eu sei vai melhorar Do povo ele vai ser o governador Eu sou o Jorge Eu sou o Jorge 45 eu vou votar O povo é Jorge É o melhor pra governar Jorge Amanajás é nosso governador Eu sou o Jorge 45 eu vou votar O povo é Jorge Vou digitar e convidar O nosso governador